Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este é o Maracanã, tradicionalmente a casa da seleção brasileira, famosa seleção canarinho. Agora o hino nacional brasileiro. Maracanã 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 Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Rodrigo! Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos, deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu! Tava bem ali, tomou a bola! Andréas Pereira! Partiu com a bola, chutou! Defendeu! O homem é uma parede! O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso! Bola pra fora! Conseguiu tirar a bola dali! Olha a bomba! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque! Roubou a bola! Vai tentar entrar na área! Lucas Paquetá! Rodrigo! Danilo Cruza! Ih, que lugar de perder a bola! O juiz acaba apitando uma falta! Lucas Paquetá! Está na bola, prontinho pra mandar ela pra área! E a defesa afasta a bola! Partiram da defesa para o ataque! Procurou alguém ali na frente! Recebeu em boa posição! A batida! Entrou! É gol! Com todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso iria acontecer! Milton, quando a bola apareceu pra ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute! Já podia sair narrando o gol, Milton! A defesa bobeou, gol do cara! A Costa Rica saiu na frente! Tentou de cabeça! Mais uma vez tocou de cabeça, mas colocou pra fora! Eu preciso marcar saída de bola, não deixar o adversário cruzar com tamanho e facilidade! O time deu sorte de novo que a bola foi pra fora! Tentou o passe! Chegou no fim pra matar a jogada! Lançamento por entre a defesa! Olha aí! É uma grande chance pelas pontas! Emendou! Acabou o primeiro tempo! O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar! Ainda dá pra se recuperar! Desde que não perca também a tranquilidade! Vamos pro jogo! O Brasil não pode se desestabilizar! Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente! Dá pra virar essa partida! Andréas Pereira! Meteu a bola pra frente! Vinícius Júnior! Está em... Rodrigo! Tirou do goleiro, mas ela foi na trave! Bola enfiada pro chão! A Costa Rica acionando bastante os laterais, tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do adversário! Um pouquinho de tudo! Interessante! Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem! É fato! Melhor do que tentar subir pra cabecear, pra afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar! Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo! Recebeu a bola! É Lucas Paquetá! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance! De novo! Tá pressionando, tá criando boas oportunidades, o gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender! Vinícius Júnior, recebeu o passe! Fez o simples e afastou o perigo! Andréas Pereira! Bola enfiada entre a marcação! Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa! Lucas Paquetá! Mais uma chance! Entra! É gol! Fica difícil apostar contra esses caras, olha a força de vontade desse time! Ele não perdeu tempo e só empurrou pra dentro! Esse cara é oportunista, no momento que a bola pintou na área, ele saiu pra braço! Olha, se mantiver essa pegada, dá até pra tentar a virada ali! E o time consegue conter o avanço do adversário! Vinícius Júnior! Jogou pro lado em que estava virado e pôs homem na casa! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado! Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo! Jogou a bola lá pra frente! Jogou a bola lá pra frente! Apita o árbitro, vinha a partida! Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado! Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido! Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia, a péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou! E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite! Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão! Até a próxima! E aí E aí E aí